Personalidades que marcaram seu nome na história, homens e mulheres que mudaram o mundo, biografias para quem tem pressa. Acompanhe agora mais um episódio. Alfred Nobel. Criador do Prêmio Nobel, Alfred nasce em 1833 em Estocolmo, na Suécia. Realizou seus primeiros estudos em sua cidade natal e após muda-se para a cidade russa São Petersburgo, onde seu pai, engenheiro militar, instalou uma fábrica de nitroglicerina. Com 16 anos Nobel, com bom conhecimento em química, já falava inglês, francês, alemão, russo e sueco. Foi morar na França para completar sua especialização em química, onde conheceu o jovem químico italiano Ascânio Sobreiro, que três anos antes tinha inventado a nitroglicerina. O invento fascinou o Nobel devido ao seu potencial na engenharia civil. Trabalhou durante um ano nos Estados Unidos com Johan Eriksson, engenheiro sueco. Com a falência da fábrica de seu pai, a família volta para a Suécia e instala um laboratório de pesquisas próximo a Estocolmo. Ao manipular explosivos à base de nitroglicerina líquida, ocorreu uma explosão destruindo todo o laboratório e morte de várias pessoas, entre elas seu irmão mais novo. Alfred Nobel, considerado cientista louco pelo governo, inventou e aperfeiçoou a dinamite e o detonador, desenvolvendo um explosivo poderoso, a nitroglicerina gelatinizada. Em 1875, Nobel já era dono de centros produtores de dinamite em vários países da Europa e Estados Unidos. Trabalhava intensamente todos os dias de sua vida e não lhe deixou muito tempo para a vida pessoal. Tinha apenas uma grande amiga, Bertha Kinski, que lhe mostrou a importância de se ter ideais pacifistas, contribuindo para a criação de sua fundação. Com o tempo, ficou abalado em saber que seus inventos estavam sendo utilizados para fins militares. Partes de sua fortuna direcionou para as organizações pacifistas. Criou uma fundação que patrocina anualmente a entrega de cinco prêmios para quem se destacasse em física, química, medicina, literatura, atribuídos a especialistas suecos, e paz mundial, atribuídos por uma comissão do parlamento norueguês. Alfred morreu na Itália em 10 de dezembro de 1896. Já a fundação Nobel foi criada em 1900. Em biografias para quem tem pressa, um pouco de Alfred Nobel. Você gostou desta biografia resumida? Então se inscreva no canal, interaja com a gente e divulgue para seus amigos. Até o próximo episódio!